Fala pessoal de Blumenau, tudo bem? Guilherme Rondon aqui, antigo preparador físico do Metropolitano. Eu venho hoje pedir o voto para o meu grande amigo Giovanni Vitória e não somente por ele ser meu amigo. Eu tenho certeza que o Giovanni é muito capacitado e preparado para assumir essa responsabilidade muito grande de ser vereador pela cidade de Blumenau. Ele já faz um excelente trabalho no Bom Retiro e eu tenho certeza que vai expandir e eu tenho certeza absoluta que ele será um excelente vereador para a cidade toda. Tá bom? Conto com a ajuda de vocês, votem no meu amigo Giovanni Vitória, porque se eu tivesse o meu título em Blumenau, com toda certeza eu votaria em Giovanni. Um abraço, até mais! Um abraço, até mais!